Esse livro foi feito sob encomenda e não foi nem a encomenda que acabou gerando o livro. Esse era um projeto de uma editora com a Unicef, em que 30 jornalistas esportivos, cada um daria uma contribuição com um conto para crianças. Me pediram, eu seria um desses 30, eu fiz, refiz, trefiz, quadrifiz, escrevi 10 vezes. E achei uma porcaria. E guardei. Ficou no computador. Nunca que me pediam e eu dava graças. Esqueceram. Um belo dia, a moça que me pediu me telefona. Juca, e o conto? Eu falei, olha, está aqui com um compromisso. Ah, me manda. Não, vando. Com um compromisso. Você vai me dizer, Juca, não está bom mesmo. Seja minha amiga. Porque eu não quero me expor a uma crítica. Dizendo o que esse cara pensa que é fazer ficção para criança. Vai ler ele falar dos gols e das corrupções. Mas para criança ele não sabe fazer nada, não. A moça me liga depois e diz, olha, está muito bom. Está muito bom. Muito obrigado. Só falta agora seus 29 companheiros mandarem os deles. Ninguém tinha feito. E esse livro morreu. Uns dois anos depois desse telefonema, um amigo meu, que tem uma editora, que acabou fazendo o livro, me liga e diz, Juca, eu encontrei com a fulana. Ela me disse que tem um conto seu para criança sobre futebol, é verdade? Eu falei, é verdade. Eu posso ficar com esse conto? Eu falei, Serginho, pode, desde que você cumpra comigo o mesmo compromisso que ela cumpriu. Veja. Eu falei, porque eu estou com uma ideia de reunir alguns autores que não escrevem para criança. Eu falei, tudo bem, veja. Ele me ligou e falou assim, Juca, eu gostei muito. E eu gostei tanto que eu não vou fazer uma coletânea. Eu vou lançar esse livro como um livro à parte, independente. No livro O Passe e o Gol, Juca Kfuri cria um campeonato de futebol numa cidade chamada Corinthians. Dois irmãos gêmeos, que eram adversários quando jogavam um contra o outro, descobrem a força da equipe quando entram no mesmo time. Uma história para amantes do futebol de todas as idades. Esse livro acabou sendo, dos livros que eu fiz, o livro mais prazeroso da minha vida. Porque ele acabou virando uma peça de um grupo de teatro experimental lá em São Paulo. Eu gosto muito desse livro. Eu não tenho nenhuma participação, nem financeira, no livro. Tudo que seria porcentagem minha como autor é destinada a uma ONG lá que cuida de crianças excluídas de São Paulo. É uma delícia esse livro. E esse livro tem um sentido, tá? De tentar passar para as crianças que o cruzeiro só é enorme porque existe o galo. Que o Corinthians só é o que é porque tem o Palmeiras. Que os adversários são rivais, não são inimigos. Eu sou do tempo de ir ao estádio com a camisa do meu time, do Corinthians, com o meu vizinho, que era palmeirense, com outro que era São Paulino. E o máximo que acontecia quando o meu time fazia um gol era dar um cascudo nele e gozá-lo. E voltávamos juntos para casa às gargalhadas. Futebol tem que ser isso. O passe e o gol tem essa finalidade. de mostrar, como o livro termina mostrando, que sem um o outro não existe. E que, portanto, eles têm a mesma importância, independentemente do fato de que quem faça o gol seja mais festejado do que quem dá o passe. Mas, cada vez mais, a compreensão das pessoas revela que o cara que dá o passe é essencial. Um fazia os gols, o outro dava o passe. Só era valorizado o que fazia o gol. E ele vai entendendo que quem faz o passe é tão importante ou mais do que quem faz o gol. Tem ali uma cena de hostilidade em relação ao time da escola. É uma coisa lúdica, que se pretende lúdica, pelo menos. Um anjo torto, um canhoteiro, um São José, um Ipamá. Um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará. Um pé de ouro, um beladeiro, mata no peito e beija o sol. Palão de couro, bola de efeito. O futebol é um esporte coletivo. O futebol, nesse aspecto, é muito retrato da sociedade, da vida. Tem uma frase, alguém disse, o futebol imita a vida e vice-versa. E é isso mesmo. As pessoas que não gostam de futebol e que acham que o futebol aliena, que o futebol não é participativo, não são capazes de entender que aquelas pessoas que estão no estádio vendo o jogo, elas jogam juntas. Música 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 Desde lá quando me furarão a primeira bola no meio da rua Na minha terra quer dizer em Juazeiro Onde se dá o mesmo tempo e tu aço Desde lá quando me furarão a primeira bola no meio da rua Na minha terra quer dizer em Juazeiro Onde se dá o mesmo tempo e tu aço A vizinha tem vidraços, tem sim, senhor A vizinha tem vidraços, tem sim, senhor Aos meus olhos bola a rua, campo Sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar